Fala galera, tudo bom com vocês? Tô aqui mais uma vez trazendo a DLC aí pro seu game, beleza? No seu Xbox RGH Hoje eu tô trazendo as DLCs do COD Black Ops 3, beleza? As DLCs e aí os Compatibility Pack, beleza? Então já vai deixando aquele like, se não for inscrito, se inscreva no canal galera, porque eu preciso aí da ajuda de vocês Pra continuar trazendo as DLCs pra vocês Preciso da ajuda de vocês, tá deixando o like e se inscrevendo no canal também, beleza? E como sempre eu faço, hoje eu também vou estar ensinando a fazer a instalação, beleza? Dessas DLCs pra quem não sabe Lembrando que você precisa ter a TU aí ativada, ter feito o download da TU Que só vai funcionar se tiver a TU aí atualizada E lembrando que essas DLCs só vão funcionar se o seu Xbox tiver o desbloqueio RGH ou JTAG Se for LT, não vai funcionar Se for bloqueado, não vai funcionar Então galera, vamos lá pro passo a passo da instalação Galera, já aqui no PC, eu vou estar deixando os links aí na descrição do vídeo pra vocês estarem baixando os arquivos O Compatibility Pack 1 e 2 A DLC, o Alkanin E a DLC TG Ante, sei lá como é que se fala, beleza? Vocês vão fazer o download dos três arquivos Eu deixei separado por quê? Porque as vezes você já tem um arquivo E só está procurando uma DLC Aí você vai baixar ela separada, não vai precisar baixar todos os arquivos Pra usar só uma Agora se você não tem nenhuma, você já baixa os três, beleza? E vou deixar o link também do programa Horizon que você vai estar precisando E lembrando, você precisa ter um pendrive ou um HD externo formatado pelo seu Xbox, beleza? Se você tiver HD interno, depois é só você transferir do seu pendrive para o seu HD interno, beleza? Vamos lá Você vai fazer? Vai fazer os downloads, eles vão vir zipado Você vai vir com o botão direito aqui, ó E colocar em extrair aqui Vai fazer isso com os três, beleza? Os três vão vir zipado, vamos aguardar aqui Finalizamos de extrair aqui o compatibility pack Vai vir essa pastinha aqui, beleza? Vou colocar embaixo Agora você vai vir na DLC, na primeira DLC aqui Mesma coisa, botão direito e colocar em extrair aqui Novamente, aguardar finalizar aí Então galera, finalizamos de extrair a primeira DLC Vamos vir agora na segunda DLC e fazer o mesmo Clicar com o botão direito e colocar em extrair aqui Isso daqui é menor, então vai mais rápido Finalizou a extração Agora o seguinte, vamos lá, abrir o programa Horizon Dois cliques aqui no verde Minimizar aqui Vai aparecer essa janela, você clica em OK Vai aparecer essa outra janela, você clica em OK Aí com o programa aberto, eu vou agora plugar o meu pendrive aqui Na porta USB do meu computador, beleza? Lembrando que o meu pendrive já está formatado pelo Xbox Tá aí, pendrive reconhecido Deixa eu fechar aqui Seguinte galera, o que você vai fazer? Minimizar o Horizon, agora você vai de pasta em pasta Vai aqui na compatibility pack Tem o compatibility pack 1 e o 2, beleza? Ó, 2 e 1 O que você vai fazer? Você vai fazer isso aqui, ó Você vai pegar o arquivo Vai arrastar para a parte branca do Horizon Quando chegar aqui na parte branca do Horizon, você vai soltar Vai começar a carregar a barrinha verde aqui embaixo Vamos aguardar finalizar Aí, e lembrando galera Você vai fazer o mesmo procedimento Com os dois compatibility pack e as duas DLCs, beleza? Eu não vou fazer aqui agora Porque vai demorar Vou fazer, mas vou cortar o vídeo para não ficar tão grande, beleza? Aí, agora, vou passar aqui E a gente já vai voltar no videogame Com as DLCs instaladas lá Para a gente poder ver o que mudou lá no game, beleza? Vamos que vamos Então galera, já aqui no videogame Vou estar mostrando para vocês aqui o mapa Vou botar aqui em multijogador Configurar jogo Mudar mapa Esses aqui são os mapas padrões que já vêm, galera, beleza? Ó Esses são os mapas padrões que já vêm Agora vou botar aqui, ó Conteúdo para baixar Aí, são esses mapas aí, ó Da DLC, beleza? Agora vou lá no modo zumbi E mostrar também que abriu o mapa lá novo Zumbi Vou colocar aqui, hein? Vou colocar aqui em jogar Vou ver aqui mudar mapa Aqui o mapa que a gente passou, beleza? E é isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, já deixa aquele like Se não for inscrito, se inscreva no canal Valeu galera, até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau